Boa noite. Neste mês de março, como vocês notaram, as mulheres tiveram prioridade aqui nesse espaço. E para completar o mês, a produção trouxe uma mulher muito especial. Ela é simplesmente a pioneira na utilização da informática educacional no Brasil. Só isso. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com Léa da Cruz Fagundes, que nasceu em Pelotas. Ela escolheu o magistério contra a vontade da mãe, que achou que ela ia ficar muito pobre. Mas ela fez magistério e hoje ela é psicóloga, pedagoga, tem mestrado em educação, feita na URCS, e tem doutorado em psicologia escolar e desenvolvimento humano, feito na USP. Ela é fundadora e coordenadora de pesquisas do Laboratório de Estudos Cognitivos da URCS. E desde 1994, ela integra o Comitê Assessor em Informática e Educação do Ministério da Educação. Ela tem vários prêmios, inclusive prêmio da Unesco, por sua produção nas áreas de informação e comunicação. Ela também coordenou projetos envolvendo sistemas educacionais em grande escala, incluindo aí o programa Um Computador por Aluno. E eu estou sabendo agora, neste momento, que ela foi comunicada, ainda não recebeu, mas foi comunicada, de que está recebendo o título de professora emérita da URCS. E também um título que ela vai receber daqui a pouco, de professora emérita da Universidade de Passo Fundo. Isso aí. Tudo bom, Lé? Tudo bem, professora emérita? Professora emérita já está aposentada na URCS, mas tu continuas, inclusive, licionando na URCS. Como é que pode? Estou licionando pós-graduação. Pois é, como é que pode? Pode. Porque eu sou professora convidada. Ah! Voluntária. Te aposentaram compulsoriamente. Compulsoriamente. E aí te convidaram para dar aula de graça. E para fazer pesquisa, sobretudo, né? Pois é, esse interesse pela pesquisa, interesse por Piaget, como é que tu chegaste na informática? Eu sei que a tua primeira reação foi essa. Nós somos humanistas, tá? Como é que entraste na informática? Em 1960, o que surgiu, o computador, a gente chamava cérebro eletrônico. É. Te lembras? E era uma coisa enorme. É. Então, o cérebro eletrônico enorme, cheio de válvulas. E eles pensaram que a máquina supera o homem porque tem muito mais memória. E calcula, porque computador quer dizer computar, é calcular. É. E faz o cálculo com uma velocidade muito superior do homem. Por exemplo, o valor de Pi, no raio do círculo. Valor de Pi, 20 anos, os matemáticos estudaram o valor de Pi e não chegavam ao cabo. O computador, em 20 minutos, calculou. Então, eles diziam assim, é um cérebro eletrônico. E eu chamava de cérebro eletrônico. E aí, os programadores, o pessoal de computação, o que eles visualizavam? Inteligência artificial. Ah. Então, essa máquina vai ser... Viste aquele filme 2000, como é? Aquele filme que tinha um computador a bordo, a área espacial. Abra o acesso. Davi, esta conversa não tem mais nenhum propósito. Adeus. How? 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 Tinha um computador imenso e o computador começou a dar ordens e a dirigir o pessoal. Era mais inteligente do que a tripulação. Então, eles pensavam assim, vamos fazer o computador desenvolver... Inteligência. Inteligência artificial, então, porque não era humana. Ah. E aí, começaram os estudos. Eu me assustei. Porque, vem cá, de repente, uma máquina pode substituir o homem. Eu, muito, eu estou da linha humanista, porque é educadora e psicóloga de desenvolvimento. Então, me assustei bastante. Quando eu conheci um matemático da África do Sul, que foi fazer o doutorado dele em Paris e todas as teses produzidas, as teses de doutorados produzidas por ano ali na Europa, o Piaget juntava tudo e levava para estudar, subindo lá os Alpes, na casa da montanha dele. E lia todas as teses. E aí, as mais brilhantes ele convidava para integrar na Universidade de Genebra, na Suíça, o que ele chamava de... Era um núcleo de trabalhar o desenvolvimento interdisciplinar, né? E o desenvolvimento... Ele era biólogo, mas do ser humano. Ah. Aí ele convidava matemáticos, físicos, pessoal de letras, diversas áreas. Que era o Centro Internacional de Epistemologia Genética. O que quer dizer epistemologia? É a ciência do conhecimento, né? Para o construtivismo piagetiano, é preciso criar sempre situações novas. O professor reconstrói o caráter social da língua escrita e estimula a criança a interagir com a língua nas mais variadas situações. Tu conhecesse piagetiano e estudaste com ele? Não, estudei os livros dele. Mas não estivesse estudando com ele? Não, só entrevistando, conversando com ele. Porque eu tinha muitos filhos, não podia me afastar do país assim por dois, três anos. Quantos filhos? Sete. Não podia mesmo. E tendo filhos. Então, o Piaget convidou o Pappert para fazer um estágio lá. E o estágio era de dois anos. Ele tinha financiamento internacional, até dos americanos, para manter a equipe que ele... Era uma equipe interdisciplinar. E aí o Pappert ficou seis anos. Até casou com uma das pesquisadoras de lá e teve uma filha. Mas o que o Pappert queria estudar? Primeiro, era inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, por exemplo, gera um programa... Só um exemplinho assim. Gera um programa que o computador joga xadrez. Mas qual é a natureza do jogo? É muito lógica, né? Aritmética, lógica. Então, esse programa vence... Não sei se você já viu, se competição... Especialista de xadrez jogando no computador e a máquina ganha. É. Isso é inteligência artificial, entre outras casas. Um exemplo inicial assim. Mas o Pappert começou a estudar inteligência humana. Sim. Porque ele quis fazer inteligência artificial começando pela percepção. Então, ele se chama perceptrons. Ele queria programar o computador para que ele percebesse como o ser humano percebe. E aí ele se deu conta que é impossível. É mais fácil ele raciocinar como ser humano raciocinando do que a percepção. Foi ele que te seduziu, então, para a informática? Não. Ele simplesmente estava estudando lá. Mas nós estávamos fundando... Naquele tempo não tinha curso de psicologia na URGS. Fizesse pedagogia e depois... Fiz pedagogia, porque a psicologia era só na PUC. E era muito mais a visão da clínica. E nós, então, resolveu... O Dair Perugênio de Castro, que também foi nomeada professora emérita, ela resolveu fazer no departamento de psicologia. Tinha departamento de psicologia para dar psicologia para sociologia, para filosofia, para educação, mas não para formar psicólogo. E ela resolveu criar o curso. Bom, eu fiquei encantada, porque eu queria muito um curso que fosse da URGS, né? E naquela orientação. Então, nós começamos a juntar professores e a URGS conseguiu formar o curso de psicólogos. E aí nos disseram assim... Lá na Argentina chegou um médico argentino que esteve com o Piaget em Genebra. Esteve com o Piaget! Então foi o Batro, Antônio Maria Batro. O Batro era filho de um grande médico agiologista, era médico. E ele foi estudar percepção humana. Ele foi estudar, sabe, a capela cistina. Agora a gente tem muita intimidade com as representações de Roma, né? E na capela tem um furinho que entra a luz. E o Batro foi estudar percepção da luz pelo olho humano, fazendo diferentes movimentos de posição. E fez a tese dele. E aí o Piaget escolheu a tese dele. Assim que tinha escolhido o PAPER. E convidou o Batro para fazer uma formação de dois anos com ele. Então o Batro, como era médico, ajudou o Piaget na pesquisa sobre biologia e conhecimento, que é um dos livros do Piaget. E o PAPER era matemático. E se conheceram lá. Mas o Batro terminou e veio para a Argentina, voltou para Buenos Aires. E o PAPER terminou, não terminou, ficou mais tempo com o Piaget. E depois ele foi convidado pelo MIT. E tu conhecesse o Batro aqui, vocês trouxeram para cá. Aí trouxemos o Batro, porque nós queríamos fazer a inauguração do curso. Fizemos um seminário, porque no curso tinha o pessoal que estudava na PUC, mas não estudava Piaget. Estudava Freud. Mas aí nós tínhamos o pessoal, professores, que vinham com outra formação, mas ninguém especialista em psicologia do desenvolvimento. Então nós descobrimos, olha, lá na Argentina tem um médico que fez a formação, chegou de Genebra, nós telefonamos para o Batro e convidamos para vir fazer um seminário. O Batro veio, nós tínhamos 15 professores e a primeira turma de psicólogos, que foi entrado no vestibular, de 30 alunos. Fizemos o seminário, eu e o Daíro tivemos que ajudar na passagem. Fizemos o crediário e pagamos a passagem do Batro. É tudo assim, né? Aliás, a tua vida tem sido assim. Eu vi uma entrevista tua, onde tu falas assim, da tua luta pelo primeiro computador no Brasil. O que vai contar para a gente? Bom, nesse momento que o Batro, que ele trouxe o Batro, no primeiro dia, ele fez a palestra. Ele estava cheio de alunos e professores. Estava eu, que ainda não era do Instituto de Psicologia, eu ainda era professora da Educação, mas a Terezinha Flores, que é de Filosofia. E tu sempre seguiste a linha Piaget. Não, eu estava começando a investigar a Piaget, porque eu tinha seguido toda a linha do Skinner, tinha estudado toda a metodologia de ensino americana, com a pesquisa dos behavioristas, tinha feito experimentos com o behaviorismo, e não estava satisfeita, porque as crianças da aplicação eram selecionadas, elas aprendiam tudo com a maior facilidade. Mas a criança da periferia não aprende na escola pública. E a minha preocupação é essa, por que não tem inteligência? Por que eles têm tanta dificuldade? Porque a professora da escola particular ensina os alunos, e ela vai lá na escola pública, e os alunos não aprendem. E eu queria estudar isso. E aí, com o Skinner não deu resultado. Porque o Skinner é o condicionamento operante. Por falar nisso, tu viu aquele programa do Faustão? Que ele convidou um treinador de animais. E ele levou lá como é que ele ensinava o cachorrinho. Habilidades em quantidade. E aí ele levou um galo, eu nunca tinha visto. Levou um galo, e botou o galo no palco com um teclado, e o galo dedilhou, quer dizer, bicou uma música. E aí ele mandava o galo repetir, e ele repetia a mesma melodia. Entende? Isso aí é Skinner. Isso aí é condicionamento operante, que se treina qualquer animal. E nós temos neurocientistas agora aqui no Brasil, que estão estudando a neurociência através dos ratinhos, através dos animais. E o cérebro humano é diferente. Parece que é, mas não é. Porque não é só o cérebro que tem o ser humano. Agora, toda a tua formação foi analógica, né? Toda, dos teus professores... Todo, todo analógico. Mas, vê bem, quando o Batro estava nos ensinando o Piaget, que eu disse assim, não, os professores levantaram no primeiro dia, terminaram e não voltaram mais. Ninguém interessava em Piaget. Mas os alunos ficaram, e eu fiquei com a Terezinha Flores. Eu disse assim, Batro, fica mais dois dias, para a gente aprender um pouco mais de Piaget. Porque nós tínhamos fundado a Esther Grossi, eu, uma professora de pedagogia do Instituto de Educação e uma psicóloga. No Instituto de Educação, Flores da Cunha, nós formamos um laboratório de matemática, começamos a estudar Piaget. Porque a professora tinha um armário, e dizia assim, esse armário, cheio de livros, está fechado. E ninguém pode abrir, porque não adianta, vocês não vão entender. Mas que preciosidade que tem aí? Não vou entender. Que preciosidade que tem? Ah, tem os livros de Piaget. Ninguém entende. Os livros de Piaget em francês, original, toda a bibliografia. Quer dizer, naquela época, escreveu 70 livros, né? Aí eu fiquei doida para ler. Eu levava a minha filhinha menor, ela tinha um aninho e meio, eu levava, botava no colo, botava os brinquedinhos de matemática, e ficava lendo, porque ela disse, não, é impresso para levar para cá.